E um dos assuntos que tem preocupado os moradores de Votoporanga é o aparecimento de escorpiões. De setembro a outubro, o número de atendimento por picada deste animal aumentou em 250%. Mesmo mantendo o quintal sempre limpo, esta já é a segunda vez que os moradores desta casa encontram escorpiões do tipo amarelo. Desce o conta que duas vizinhas já foram picadas e desta vez quem estava em perigo era o Tum Tum, o coelho da estimação da família. O músico notou que havia algo diferente no bebedouro do coelho e por sorte o escorpião já estava morto. Ele já apareceu duas vezes, você viu o tamanho e não sei de onde está vindo esse negócio de escorpião, porque aqui não é possível criar, porque é tudo calçado. Na Santa Casa do município, do início do ano até outubro, foram 102 atendimentos por picadas de escorpiões. Os especialistas dizem que é na época de chuvas que eles aparecem com mais frequência. Para se ter uma ideia, de setembro para outubro deste ano, o hospital registrou aumento de 250% nos casos. O escorpião sim é um diabo noturno, principalmente com muito cuidado durante a noite para a pessoa estar levantando. Ele veio para a cidade através da invasão mesmo nossa no sítio, porque a cidade está crescendo, está aumentando e está invadindo a área rural. Então eles têm a delicadeza de vir para a cidade para se alimentar de baratas, de grilos e de pequenos outros insetos que o lixo doméstico pode estar atraindo. Vem pela tubulação de esgoto, vem através da importação mesmo da madeira para a cidade, as fábricas trazem essa madeira. Os escorpiões vêm escondidinhos, eles podem vir de outras formas também, que seria no caso, através de matérias que as pessoas trazem, tijolo, ele pode estar incluso ali no meio, vem para a residência e acaba se procriando, porque ele acha um alimento fácil na cidade. E para evitar que acidentes aconteçam, é preciso redobrar a atenção e tomar alguns cuidados. Nos escorpiões, a gente pede para que a população mantenha o seu quintal limpo, livre de matéria orgânica, o lixo mantenha bem embaladinho, coloque para a coleta seletiva nos dias certos, para que não fique espalhado no quintal, e retire tijolos de construção que não for mais utilizar, madeira podre e tudo que for possível de estar acumulando aí e atraindo baratas e pequenos insetos para a residência.